Queria também trazer, Ítalo, antes da gente girar o nosso papo da fofoca, eu sei que não tava na pauta, mas eu acho que é importante a gente falar também a respeito do desabafo, né, do Fuzi Rux, influenciador digital, e que fez uma denúncia, tá, a respeito do Yuri Meirelles, e essas aspas do Faúzi tão verbalizando, tão aparecendo muito nas redes sociais. Nós temos aí, diretor, o Post, ele fez uma publicação, né, no Instagram, no Twitter, né, tá, posiciona aí pra mim, então, pra gente poder mostrar o que que tá acontecendo, porque ele fez algumas declarações muito polêmicas a respeito das atitudes justamente do Yuri dentro da casa. Segundo ele, como poderia o Yuri ser homofóbico? Dá pra posicionar aí, maravilha, ó. Um gay sendo homofóbico, caso do maior buque do Rio de Janeiro, fazia programinha por 500 reais. Foi o que disse o Fuzi Rux, tá, gente? Só pra deixar muito claro aqui no nosso programa, nós estamos repercutindo aqui o que disse o Fuzi Rux, ele que é um influenciador digital, ele que é do Rio de Janeiro, ele que tem meio milhão de seguidores nas redes sociais, e que fez um desabafo ali a respeito do Yuri, tá? Vamos acompanhar, então, esse post, avança aí pra mim, ó. Essa história é longa, estava aguardando o momento pra jogar tudo aqui. Alguém avisa pra ele que quem come gay também é gay. Deixa calar minha boquinha, ainda não tenho advogado igual a Cariúcha. Pedem pra ele contar mais e ele diz, tô contando, porque ele não conta do namoradinho dele que mora no Vila da Penha. Eita, é bem detalhado, né? Tem um buque bem conhecido no Rio, dono da maior agência de modelos do Rio de Janeiro, a mesma que indicou o modelo, entre aspas, Macambo, para fazer o vídeo da Anitta. Só que antes da Anitta, né, ele, a do Coroa, tá censurado aí, é bem polêmica essa declaração do Fauzi, ele fez esse post nas redes sociais, agora há pouco, e a gente tá trazendo aqui no nosso programa. Segundo o Fauzi, Ítalo, o Yuri, pra ter esse papel no clipe da Anitta, ele teria se relacionado com o dono da agência que indicou ele. É o que tá bem explícito aqui na publicação. É uma acusação séria, né? Gravíssima! Muito séria, a gente não tinha conhecimento disso até agora, assim também, né, gente? Temos que ir aí com uma certa cautela, porque quem é o Fauzi Ryukes? Realmente eu não conhecia ele. Influenciador digital carioca. Da mesma forma que eu não conhecia o Yuri, né? Não conhecia o Yuri antes dessa situação com a Anitta. O que é booker? Eu realmente não sei o que significa booker. Porque depende da conotação. Ou é aquele profissional de agência de modelos que indica as pessoas, mas é conhecido também como, em alguns locais utilizados, como aquela pessoa que indica modelos pra prostituição, né? Depende muito. No caso, eu vou até pedir pro diretor voltar a imagem aqui pra gente, do booker. Mais uma. Aí, ó. Caso do maior booker do Rio de Janeiro, que fazia programinha por 500 reais. É o que disse o Fauzi nessa publicação, dando a entender que o Yuri se prostituía, tá? Vamos seguindo aqui essa publicação. Esse a gente já trouxe aqui pra vocês, ó. Tem um booker bem conhecido no Rio. Booker, no caso, dono da maior agência de modelos do Rio de Janeiro. Então, esse seria o booker, né? A mesma que indicou o Yuri, que teria indicado ali o Yuri pra... É isso, isso, diretor. Teria indicado o Yuri pra participar ali do clipe da Anitta. Inclusive, que o contatinho que ele botou, ele dentro da fazenda, é gay. Incoerente ele, né? Disse aí o Fauzi, Rux, nessa publicação. E aí a gente traz, né, Italo, aquela mensagem onde nós trouxemos aqui no programa aquela denúncia que foi feita pela coluna da Fábio Oliveira a respeito do ex-empresário. E que esse ex-empresário seria o responsável por colocar o Yuri dentro da fazenda, né? Não teve essa escolha? Não, não foi o Yuri, diretor. Foi o WL? Foi o WL. Ah, foi o WL, confundi aquelas informações. Então, o Fauzi faz essa denúncia aqui, né, dizendo que o Yuri, enfim, se prostituía, tinha relações com outros homens em troca de dinheiro e que ele não deveria, não poderia estar falando esse tipo de coisa. Eu acho que independente disso ou não, o que ele faz, pelo menos na minha opinião, o que ele faz com o corpo dele é problema dele. Exclusivamente dele. Exatamente, exclusivamente dele. Mas em hipótese alguma, independente da profissão, independente do que ele queira fazer com o corpo dele, ele não tem o direito de atacar outra pessoa. Não tem o direito. Independentemente de qualquer coisa. Mas fica essa denúncia muito polêmica a respeito do Yuri. E a gente recebe a informação agora, Ítalo, que além de tudo isso, a equipe jurídica...